Menino, mundo, mundo, meninos Selva de pedra, menino microscópico O peito gela onde o bem é utópico É o novo utópico, meu bem A vida nos trópicos não tá fácil pra ninguém É o mundo nas costas e a dor nas custas Filhas opostas, laplata ou fusca Fumaça, buzinas e abusca Faíscas na fogueira, bem de rua Chamusca, sono tipo slow bro Onde vou, vou, leio, vou, vou Até esqueço quem sou, sou Calçada, barracos e o bonde A voz ecoa sóis, mas ninguém responde Miséria soa como pilhéria Pra quem tem a barriga cheia, piada séria Padiga pra nós, pra eles férias Morre esperança e tudo isso aos olhos de uma criança Gente, carro, vento, arma, roupa Aos olhos de uma criança Quente, barro, vento, karma, roupa Aos olhos de uma criança Mente, sarro, alento, calma, força Aos olhos de uma criança Sente, brigarro, atento, alma, força Aos olhos de uma criança Aos olhos de uma criança É café, é algodão, é terra Pé no chão, é certo, é direção A fé, é solidão, é nada É certo, é coração, é causa, é danação É sonho, é ilusão, é mão na contramão É mancada, é jeito, é o caminho É nóis, é eu sozinho É feito, é desalinho, é perfeito O carinho é cilada, é fome, é fé, o som É medo, é cedo, é noite, é segredo É choro de boca, calada Saudade de papai Quanto tempo faz a esmo Não é que esse mundo é grande mesmo A melodia dela no coração O tema, não perdi seu retrato Tipo a dona Irã em Iracema Sou lágrimas do escuro e solidão Mas o vazio é mais do que devia ser Lembro da minha mão na sua mão E só enche de água sem querer Aos olhos de uma criança Gente, carro, vento, arma, roupa, bosta Aos olhos de uma criança Quente, barro, tempo, carma, boca Aos olhos de uma criança Mente, sarro, alento, calma, moça, sorte Aos olhos de uma criança Sente, cigarro, atento, alma, doce Aos olhos de uma criança Meninos, mundo, mundo, meninos Meninos, mundo, mundo, meninos Mundo, mundo, menino Aos olhos de uma criança Obrigado.